Pé na areia. Não estamos na praia, mas isso pouco importa para uma galera que torna qualquer lugar ideal para a prática esportiva. O Endorfina de hoje te apresenta o Beach Tennis, uma modalidade recém-nascida no mundo, mas que tem crescido muito em campos. Lá estão eles, fazendo de tudo para manter a bola no alto e dar os golpes mais assertivos para desestabilizar o adversário. Apesar do nome, o Beach Tennis não tem quase nada a ver com o tênis tradicional. É um blend entre o frescobol que a gente vê nas praias e o badminton. Aquele do arremesso de petecas. O Joaquim tem 40 alunos em campos e vai contar para a gente como ele conheceu esse esporte que é novinho e a luta que ele teve para difundir o Beach Tennis aqui em campos. E aí, Joaquim, foi muita luta? Então, o esporte, como você disse, é novo. A gente teve aqui, no próprio Clube Regato Saldanha da Gama, um dos precursores, que foi o Ronaldo Campos, que trouxe antes mesmo de ter essa difusão toda. A gente jogava aqui no clube, na grama ainda, nem era na areia. Hoje a gente criou nesse espaço aqui, que era uma quadra de tênis, que estava obsoleta. Criamos três quadras de Beach Tennis e estamos nos ajudando também a difundir essa modalidade que é tão procurada, não só em campos, mas no Brasil todo. Ganhou todo o país, né? Na verdade, está ganhando o mundo. O Brasil é um dos países que tem mais adeptos hoje do Beach Tennis, da prática do Beach Tennis. Como foi a aceitação aqui em campos? Não, foi ótimo, né? É um esporte informal, um esporte que você joga com o pé na areia, né? A facilidade, né? De você, mesmo com pouco tempo de prática, já começar a jogar. E a gente vai ver isso daqui a pouco com você, que nunca jogou, mas vai bater bola aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Será? Vai, vai conseguir. Então é isso. Então é isso tudo. Facilitou a adesão e a procura das pessoas pelo esporte. Joaquim, quais são as regras do esporte e as técnicas? Então, as regras, elas vêm muito do tênis, tá? A diferença básica é que no tênis, quando se empata em 40 iguais no game, você tem direito a dois saques. No Beach Tennis, não. Você tem direito a um saque só e fazendo ponto, fecha o game. A diferença, a outra diferença também seria no saque. No tênis, você tem direito a dois saques por vez. No Beach Tennis, não. Você tem direito a apenas um saque. Em relação à fita da rede, no saque, no tênis, se ela bate na fita e cai do outro lado, na área de saque, você repete o saque. No Beach Tennis, não. Se ela bate na fita e cai do outro lado, o ponto continua. Dá pra praticar em dupla, individual, em grupos também? Então, oficialmente, só é jogada em duplas, tá? Duplas que podem ser masculinas, femininas e mistas, tá? Mas também existe a categoria individual, tá? Onde se diminui, estreita um pouco a área da quadra, tá? Pra duplas, a medida é 16 metros de comprimento e 8 metros de largura. Já pra simples, um contra um, continua os 16 metros, mas diminui pra 5 metros a largura da quadra. Joaquim, você tem um projeto social com Beach Tennis na UEMF. Como é que ele funciona? Quem pode participar? Então, é aberto a todos, a toda a comunidade acadêmica, alunos, funcionários e também a comunidade externa, né? Ele funcionava de segunda a quarta, mas no advento da pandemia, né? Como não está podendo ter atividades hoje na universidade, eu sou funcionário da universidade, na área de educação física. Então, a gente teve que paralisar, por enquanto, esse projeto lá na universidade. O Joaquim tá explicando que o esporte tem um pouco de cavaleirismo. Como é que é isso na hora do saque, Joaquim? Então, na categoria mista, o homem é proibido de sacar por cima, ele só pode sacar por baixo. Por quê? Isso pra evitar, né? O homem geralmente tem mais força e como do outro lado tem uma menina, né? Que geralmente é um homem e uma menina na mista, dá pra não sacar forte em cima da menina. Então, esse saque para o homem, na mista, é sempre por baixo. E no decorrer do jogo? No decorrer do jogo, o cavaleirino fica um pouco de lado, tá? Aí pode jogar no homem, na mulher, por cima, por baixo, de lado, de qualquer forma. O objetivo é que a bola caia no chão. E fazer ponto, né? E fazer o ponto. O beat tênis nasceu nas praias da Itália e se tornou profissional só em 1996. Chegou a campus há pouco mais de 10 anos e tem se popularizado cada vez mais com a onda de divulgação nas redes sociais. Joaquim reúne um bom grupo para o treino de hoje. Agora eu tô com a Daniele Costa, que saiu do consultório de psicologia para vir para a quadra de areia. Como é que é isso, Dani? Saí do consultório para jogar beat tênis? Gente, sensacional, né? Porque você sai de um confinamento, de um espaço curto ali, pequeno, para ficar ao ar livre. E aí, assim, é a sensação maravilhosa. O beat tênis é um vício. Como que você descobriu o esporte? Eu descobri o esporte jogando, na verdade, frescobol. E aí, ali, uma amiga me apresentou, falando, vamos jogar. Eu falei, ai, mas nunca joguei, não sei como é. Ela, vamos. Aí, pronto. Dali, o bichinho picou e agora eu não quero outra vida. Sobe de 10. E você, eu já tô sabendo, que participou de torneio, já, competição. Como é que foi? Você ganhou? Como é que foi essa experiência? Ah, foi muito boa. Torneio, assim, é uma coisa incrível. O primeiro torneio que eu fiz foi aqui em campus. E aí, eu e minha parceira ficamos em terceiro lugar. Dali, eu não quis mais parar. Eu já participei no Espírito Santo. E vou participar agora, tem um do Saldanha, no próximo fim de semana e vou estar aqui. E você aceita jogar comigo, Cudani? Gente, é claro. Você vai me dar uma aula? A aula, não. Mas quero você como parceira. Oh, adorei. Obrigada. Temos mascote? Temos, sim, senhor. Agora eu tô aqui com a Nicole Rodriguez, quase minha parente. O meu é o Rodrigues, bem abrasileirado. O dela é espanhol. Ela tem 14 anos, é uma das mais novas atletas de campus. Como que você conheceu o beat tênis, Nicole? Então, o meu pai, ele conheceu o esporte há bastante tempo, por conta de um amigo. E aí, no primeiro campeonato dele, a gente foi assistir. A gente jogou um pouquinho, eu até gostei, mas ainda não pra iniciar a aula. Aí, eu jogo futebol também. Aí, a gente se mudou de arena. E aí, eu comecei a jogar assim, beat tênis. Meu pai perguntou se eu queria fazer uma aula experimental. Eu fiz e gostei. Aí, minha mãe também entrou. E aí, agora eu tava jogando. Ah, legal. E você já participou de alguma competição? Ou tá se preparando pra algum torneio? Então, eu participei esse domingo de uma competição lá no Rio. E vou participar dessa aqui, nesse final de semana. Ah, e o que você fala pra quem quer começar? Quem é novinha, adolescente, assim como você? Não, eu acho que é um esporte muito bom. Eu acho que faz muito bem. Não vou dizer que é fácil de aprender, porque cada um tem o seu tempo. Mas, se você quiser, faz uma aula experimental, que eu tenho certeza que você vai gostar. O beat tênis é um esporte que quase todo mundo pode praticar. Diz aí, Elton. O Elton Moisés começou jogando futebol e depois ele veio aqui pro beat tênis. Tem muita diferença, né, Elton? Tem, tem bastante diferença. Muita. Explica pra gente, assim, as regras básicas do beat tênis e o que que te atraiu. É, eu comecei, na verdade, porque minha esposa estava fazendo. Aí, ela insistia pra mim praticar um esporte com ela. Aí, eu comecei a praticar o beat tênis. Aí, eu gostei. É, é um esporte de família, então. É, muito de família. É, são avós jogando, pais, marido, mulher, filhos. Tem duplas que é pai e filho, mãe e filha, irmãos. No futebol, você usa muito o pé. Aqui, você usa muito a mão. Como é que foi essa diferença? Foi, no início, ser estranha, né, porque você não está acostumado. Mas, logo pega. É um esporte que é fácil de jogar. Então, por isso que atrai muita gente, está atraindo muita gente. É um esporte fácil de praticar, não importa a idade. Em relação aos equipamentos, porque no futebol, basta aquela bola, a bola é grande, aqui a bolinha é pequena, tem a raquete, é muito caro os instrumentos, é difícil de manusear. Como é que é? É, depende do material da raquete. Hoje, as raquetes, não sei se ficou a pandemia, que o aumento de pessoas praticando, os equipamentos, as raquetes subiram muito de preço. Você encontra de R$ 1.900 a R$ 350, aí varia muito, depende do material. E na questão física, no fôlego, o beat tênis exige mais ou é a mesma coisa que o futebol? Mais, exige mais, por ser na areia e você está movimentando o tempo todo, você não pode ficar parado. E o que se diz para convidar ainda quem ainda não conhece o beat tênis? Ah, para que venha conhecer, que é um esporte muito bom, muito de família, agregador. É um esporte que, se você ver, tirando o profissional, não tem juiz. Então, o que vale a pessoa ser honesta, se foi dentro ou não. Às vezes você acha que foi uma bola dentro, o cara do time, do outro time, fala, não, não, foi fora. Foi o ponto de vocês. Então, isso atrai também muita gente. E você já se surpreendeu com alguma injustiça, com uma desonestidade? Não, não, pior que não. Agora chegou a minha vez de testar as minhas habilidades no esporte. Vamos lá? Vamos liberar a endorfina? Bom, já que é assim, eu também resolvi entrar no barco, ou melhor, na quadra. E olha, dei um show, hein? Eu e minha parceira Marina. Recebi todas as instruções de quem mais entende. Mas não foi sempre assim. Teve alguns vacilos também. E aí, devo aderir ao esporte? Ainda não sei, mas pra quem quiser, temos todos os detalhes. Ainda não sei, mas pra quem quiser.